O programa Encontro com Cristo, que você acompanha aqui, tem o apoio da Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil, sem dúvida alguma. Se você ainda não sabe, comprando o seu remédio na Ultrafarma, parte das vendas é revertida para a evangelização. Um abraço para o seu Sidney Oliveira, que sempre nos apoia através da Ultrafarma, onde o remédio é mais barato de fato. Venha viver o verdadeiro espírito da alegria. Venha dizer com a doce Virgem Maria, meu espírito exulta de alegria. Onde? Louvor Encontro com Cristo, dia 11 de fevereiro, Ginásio Municipal de Itapecirica da Serra, Rua da Delegacia. E veja quem estará presente. Valmir Alencar, Adoração e Vida, Padre Ailton Fernandes, Fraternidade São João Paulo II, Padre Rodolfo Camarota. E é claro, eu também estarei esperando você, para que juntos nós possamos receber alegria e milagres em nossa vida. Forme a sua caravana e inscreva no nosso site. Encontro com Cristo Olá, este é o programa Encontro com Cristo, A sua hora de milagres, de renovação espiritual, pelo encontro com Jesus vivo. Santo Afonso de Ligório ensina, quem quer ser santo, deve procurar cada dia, dar alguns passos no caminho da santificação. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em uma semana onde nós estamos falando como enfrentar, vencer, lidar com os nossos medos, é claro que não pode faltar o Salmo 22, versículo 4. E aqui o Rei Davi diz, O rei Davi havia recebido a promessa que ele seria o rei do povo de Deus. Porém, Saúl, o rei de fato, ainda estava no trono. E se não bastasse isso, estava perseguindo o rei Davi, querendo matá-lo. Quando ele diz aqui, mesmo que eu atravesse o vale escuro, ele está dizendo, Eu estou em pânico. Eu estou me sentindo perdido. Mas mesmo nesta situação de pânico, eu não me entrego. Porque o Senhor está comigo. Repare, num certo sentido, o rei Davi estava deprimido. Deus prometeu, mas tudo isso está acontecendo. Quantas vezes você também questionou Deus porque Ele não me responde? Porque estas coisas estão acontecendo em minha vida? Eu sou tão piedoso, tão religioso. quantas vezes você também se sentiu no vale escuro, duvidando de tudo e de todas. Mas Deus não leva em conta. Deus, pelo contrário, Ele olha o nosso coração, Ele sabe que nós somos feitos de carne, nós somos humanos. e por isso nós temos que ser capazes de dizer, mesmo que eu atravesse todos estes problemas, não entendendo o que fazer, mesmo que eu chegue à situação de desespero, eu sei que eu poderei me levantar. Eu sei que eu poderei reagir. E por quê? O salmista diz aqui, pois estás comigo. Deus está com você. A prova, por exemplo, é este momento, que Ele permitiu que você ouvisse estas minhas palavras. E Deus, com certeza, neste momento, está fazendo estas palavras saltarem da Bíblia para entrarem no seu coração e trazerem a coragem. Sim, meu querido, não se entregue. Saiba que Deus te ama. E Deus agora está manifestando a misericórdia dEle em sua vida. Se você se sente perdido, triste, desanimado, decepcionado com você ou com aquelas pessoas que você julgava serem amigas, eu neste momento, eu oro, oro ao Pai que renovou a fé do Rei Davi. Eu oro ao Deus Todo-Poderoso para que te enche e te renove com o Espírito Santo, para que você se levante como verdadeiro soldado de Cristo. Amém. que você creia, mesmo enfrentando problemas, você pode reagir. É com emoção, com o meu coração vibrando, que neste momento eu gostaria de abraçar cada um de vocês que puderam colaborar com o programa Encontro com Cristo no mês que passou. E por quê? Porque você entendeu. O programa Encontro com Cristo depende da colaboração de quem o acompanha. Por isso, Deus possa realmente derramar do alto dos céus todas as bênçãos que você necessita para a sua vida. E agora, juntos, nós estamos com uma grande família, a família do programa Encontro com Cristo. Agradeço a você também que tem rezado pelo nosso programa. A oração é muito importante porque nós queremos continuar anunciando a mensagem poderosa de Jesus. Deus abençoe a você, colaborador fiel do nosso programa a cada mês, recebendo a minha carta ou dando a sua colaboração por outros meios. Obrigado. A bênção da água com o padre Alberto Gambarini. Quantas pessoas não acreditam na existência do demônio. Porém, ele é real e ele age tentando nos afastar de Deus. Quero hoje rezar por você para que o Deus Todo-Poderoso afaste da sua vida se existir todo o malefício como promete Jesus em Marcos 16, 17. Estes milagres acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome. Entremos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias nesta intenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, eu vou pedir que o Deus Todo-Poderoso abençoe esta água que você vai beber e você também vai aspergir em sua casa e outros lugares para afastar toda a influência do mal. Deus maravilhoso e Deus bendito, eu peço a tua bênção sobre esta água para que todos aqueles que dela beberem possam experimentar a libertação se existir de todo e qualquer malefício e onde ela for aspergida também se levante todo o mal. Amém. Beba um pouco desta água e depois faça a aspersão no lugar aonde você está. Receba a bênção contra os malefícios que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres afaste da sua vida todos os malefícios em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e os anjos te protejam e Salve Maria! Loja Encontro com Cristo Aqui você encontra todos os livros do Padre Alberto Gambarini Bíblias Livros sobre Família Juventude Orações Espiritualidade Papa Francisco e muitos outros Na loja Encontro com Cristo você também encontra medalhas, imagens, quadros lenço de Nossa Senhora crucifixos CDs DVDs e muito mais Adquira os produtos pelo site lojaencontrocomcristo.com.br ou pelo telefone 11 4667 4353 de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas Produtos que evangelizam Loja Encontro com Cristo Conectando você a Deus Participe da promoção Sidney Oliveira Ultra Premium e concorra a 6 Renault Quid 6 Playstation 5 14 iPhones 14 e viagens a Portugal e Espanha Para participar é fácil é só comprar 50 reais em produtos da linha Sidney Oliveira no site ultrapremio.com.br ou nas lojas físicas Lá você ganha um cupom raspou, cadastrou e pronto! Promoção Sidney Oliveira Ultra Premium Acesse ultrapremio.com.br e consulte o regulamento Agora com mais chances de você ganhar!